Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso quadro Mão na Massa. Uma série de vídeos onde eu te ensino a planejar os teus investimentos, a analisar investimentos, inclusive a investir tudo na prática, diretamente na tela do meu computador. Tudo isso para tu conseguir sair de onde tu está hoje e te tornar também um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que significa isso? Um investidor ou uma investidora que lucra independentemente da direção da Bolsa de Valores, que lucra tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de queda da Bolsa de Valores. Certo? Se tu ainda não me conhece, muito prazer. O meu nome é Vinícius Marinho. Eu sou o criador do método investidor sempre em alta e o tema do episódio de hoje é timing. O fator timing ou market timing é importante para você estar sempre em alta, para você estar lucrando independentemente da Bolsa de Valores, independentemente do humor da Bolsa de Valores, se ela está em alta ou se ela está em queda. Primeira coisa, quando a gente vai falar de timing e analisar se o timing é importante, eu tenho que saber o que é timing. O que é esse market timing? O timing, market timing é o quê? Basicamente é o momento que eu decido investir o meu dinheiro. Então, timing é importante? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, poxa, o momento exato que eu decidi investir em ações, eu saber que momento exato é esse? É importante? O momento exato para eu investir em dólar, será que é importante eu saber exatamente o momento? O momento para eu investir em fundos imobiliários, qualquer investimento, será que o momento é preponderante na minha rentabilidade? Ele significa muito da minha rentabilidade? Sim ou não? Então, aqui que a gente vai analisar a importância do timing, tá? E basicamente, quase toda pergunta que eu recebo nas redes sociais se refere à timing. Basicamente todas. Se não todas, 90%, com muita tranquilidade. Porque toda vez que alguém me pergunta, Vinícius, será que ainda é hora de investir em dólar, já que o dólar está muito alto, está subindo, está quase R$6? Vinícius, será que ainda é hora de investir em ouro, porque o ouro já subiu mais de 50% no ano? Poxa, isso é pergunta relativa à timing. Vinícius, com a queda da Bolsa de Valores, será que é hora agora de investir em ações ou eu espero um pouco mais? Será que é hora de eu começar a investir agora na Bolsa ou espero toda essa volatilidade, essa tempestade passar? O que eu faço? Para onde que eu vou? Basicamente, tudo isso se refere ao momento, ao timing. Então, praticamente toda pergunta. Qual o melhor investimento para eu fazer agora? A pergunta que é campeã, disparada. É referente ao timing. Então, é muito importante a gente saber isso, porque isso vai estar na base. Quando a gente pensa que o nosso processo de montar uma carteira de investimentos é basicamente o primeiro tem que começar pelo alicerce, pela base, depois levantar as paredes, depois colocar o teto. Essa concepção, essa saber se é importante ou não o timing está na base. Então, isso vai definir, vai com certeza definir tudo o que vai construir a partir dali. Toda a sua carteira de investimentos vai ser com base nisso, se é importante ou não. E se eu te dissesse que não é importante? Tu acreditaria? Vamos lá, vamos tentar entender. Poxa, a gente acredita... Por que a gente acredita que timing é importante? Basicamente, como que a gente faz para lucrar com ações, para lucrar e investir em ações? Basicamente, o que a gente tem que fazer? Poxa, eu tenho duas maneiras. Ou eu lucro por meio do ganho de capital ou do ganho de renda. O que é o ganho de renda? Eu receber dividendo, eu receber parte dos lucros da empresa. Ganho de capital significa o quê? Significa eu comprar uma ação por um preço X, por exemplo, R$10, e aí eu vender ela por R$15. Então, eu tive um ganho de capital de R$5 por ação. Por exemplo, assim que eu ganho dinheiro investindo em ações. Por isso, a gente considera que o timing é importante. Porque, poxa, se eu comprar uma ação no momento que ela está em alta, eu não vou conseguir ganhar dinheiro porque ela já vai estar cara demais. Entende? Então, a gente sempre fica no meio desse contexto de, poxa, timing é importante. Eu tenho que saber exatamente a hora de entrar. Só que, o que acontece? Pensa comigo, quando eu acredito que agora é a hora de investir em ações, ou agora é a hora de investir em dólar, ou agora é a hora de investir em ouro, ou qualquer que seja o investimento, nada mais eu estou fazendo do que eu estou especulando sobre o futuro. Concorda comigo? Por quê? Porque eu estou dizendo que no futuro aquilo vai valer mais. Então, se eu considero o timing importante, querendo ou não, e não tem nada de certo, nada de errado com isso, eu estou especulando sobre o futuro. Eu estou, na minha cabeça, hoje eu tenho que investir nisso, hoje porque vai subir. Só que a gente não tem controle sobre o futuro, né? A gente tem que sempre entender isso. A gente não tem controle sobre o futuro. A gente vai ver, eu vou fazer um exercício prático mais adiante, que eu vou mostrar a tela no computador, e tu vai conseguir perceber com clareza que a gente não controla o futuro e que a gente nem sabe, sequer sabe o que vai acontecer. E também tem um estudo científico, que foi feito em vários estudos científicos, que buscam analisar justamente isso, se o market timing é importante ou não. Mas tem um estudo que ele se destacou. É um estudo que ele fez uma análise lá nos Estados Unidos, ele pegou os 10 melhores, em termos de rentabilidade, os 10 melhores hedge funds americanos, que são, querendo ou não, os melhores do mundo em termos de rentabilidade a longo prazo, e eles buscaram identificar qual o fator que determinava a maior parte da rentabilidade daqueles fundos. Então, eles tinham vários fatores e eles buscaram identificar, opa, quanto por cento da rentabilidade desses fundos se deve a cada fator. E eles elencaram alguns fatores. E os principais desses fatores que eles fizeram o estudo e buscaram analisar foi o quê? Primeiro, o market timing. Poxa, quanto por cento da rentabilidade do fundo se deu por causa do market timing? Desses fundos que foram os que mais renderam, os 10 melhores hedge funds, que é tipo um fundo multimercado, só que é o estilo americano, é muito semelhante. Aí, eles buscaram também outra variável, outro fator, que é a escolha específica dos investimentos. E um outro fator era a alocação de ativos. O que é isso, alocação de ativos? É basicamente a combinação dos investimentos que eu faço na hora de montar uma carteira de investimentos. Então, quanto por cento da rentabilidade desses fundos se deu devido à distribuição, à combinação dos investimentos? Quanto por cento da rentabilidade desses fundos de investimentos foram por causa do market timing? E quanto por cento da rentabilidade desses fundos de investimentos ocorreram por causa da escolha pontual? Se chama stock picking, é o termo utilizado. Da escolha pontual dos exatos investimentos a se ter, certo? E aí, o que eles conseguiram identificar fazendo essa análise? Que market timing basicamente corresponde a cerca de 4% apenas do resultado desses dez melhores fundos de investimento americano. 16% se refere ao stock picking. É justamente a escolha específica. Vou escolher a ação do Banco Inter e não a da Magazine Luiza. Vou escolher a da Petrobras e não a do Banco do Brasil. Entende? O stock picking. 80%, foca nisso, 80% do resultado veio justamente da combinação dos investimentos. Isso é um estudo americano feito, é aquele estudo mais consolidado, que tem mais provas e tem um melhor modelo para encontrar os resultados. É o mais destaque que existe no mundo. Então, 80% vem da combinação dos investimentos. Market timing somente é 4% do resultado. E aí a gente para para pensar. Não, para aí, Vinícius. Está me falando que só 4% da rentabilidade se deve a eu saber o momento certo de eu entrar num investimento ou outro? Eu digo, estou. Estou. Sabe por quê? Porque isso não sou eu que estou falando. Isso é resultado de fatos. Fatos consolidados. 80% se refere à combinação dos investimentos, o que a gente mais preza por aqui. 16% é o stock picking. Eu saber escolher exatamente qual investimento eu vou ter, qual ação eu vou ter, qual eu não vou ter. O modo como eu vou investir em dólar, o modo como eu vou investir nos fundos imobiliários, qual setor eu vou investir, qual setor eu não vou investir, entende? 4% só se refere ao market timing. Mas, poxa, será mesmo que isso funciona? Bom, então vamos tirar essa dúvida. Vamos para o gráfico, vamos olhar a história, porque eu acredito que pouca as coisas na vida ensinam mais do que a história. E quando a gente volta um pouco, dá um passo para trás, como eu costumo dizer, quando a gente dá um passo para trás e analisa o que já aconteceu, o que a gente acreditava que ia acontecer e o que passou a acontecer, a gente vê, poxa, faz total sentido. Então agora eu vou te mostrar um gráfico aqui na minha tela. Basicamente, o que eu estou te mostrando neste gráfico aqui? Aqui a gente consegue perceber o quê? Nessa linha azul. O nosso índice Bovespa, que é o índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. Então aqui a gente consegue ver, tem dados desde 1994 até o momento atual, certo? Então vamos voltar um pouco na história para a gente perceber o que estava acontecendo naquele momento da história, o que a gente acreditava que ia acontecer e o que realmente aconteceu. A gente vai, com certeza, conseguir entender por que o market timing, ele não é um fator preponderante na hora de definir a rentabilidade dos nossos investimentos. Vamos lembrar, o que aconteceu em 1994? Em 1994 veio o plano real, certo? E aí a Bolsa teve uma forte alta. Já teve uma forte alta aqui. Subiu, poxa, 300, quase 300% até o fim de 1994. Depois teve uma queda, aqui já começam as quedas bonitas. Aqui já teve uma queda de 50%, um pouco mais de 50%. Depois teve uma forte alta também até 1997. E tudo que se acreditava até esse momento aqui é que a Bolsa ia continuar subindo. Só que aí em 97 o que aconteceu? Veio a crise asiática, 97, 98, a crise asiática, a crise russa e simplesmente gerou uma queda de quanto por cento? Olha só, mais de 60%. Esse é o histórico de queda, a maior queda que a gente já teve na nossa Bolsa de Valores. Num intervalo muito curto. E aí depois o que aconteceu? Depois de 99, poxa, lá em 2002 teve um episódio, vamos seguir mais a gente aqui. A partir de 99, depois que passou a crise asiática, a crise russa, o que acontece? A gente sabe que os investimentos, todo investimento ele passa por ciclos. Tem momentos de alta, momentos de queda. A gente pode ver o gráfico mesmo nos mostra. Isso é totalmente natural no capitalismo. E a partir de 99, todo mundo acreditava que a Bolsa ia continuar subindo. Só que a partir daqui, 2000, 2001, 2000, 2001 começou a ter os sinais da bolha de tecnologia, bolha da internet, talvez você já tenha ouvido falar, que as ações americanas, principalmente, as ações de empresas de tecnologia, entraram numa bolha gigantesca, tinha uma valorização absurda e essa bolha foi estourar aqui entre 2001 e 2002. E a gente aqui teve uma grande queda, principalmente somada a tudo isso, a esse medo, querendo ou não, é instaurado no mundo inteiro porque a maior economia do mundo estava passando por um estouro de uma bolha por uma crise. O que aconteceu aqui nesse cenário? No final de 2002, aqui, olha só, outubro, por que a Bolsa estava tanto em queda assim? O que aconteceu? Eleição do ex-presidente Lula. E todo mundo imaginava como tinha essa perspectiva de que o ex-presidente Lula ia ganhar a eleição. Todo mundo do mercado financeiro tinha medo do ex-presidente Lula, que o país virasse... Gente, estou falando sobre critérios econômicos, não importa que critério político, tá ok? Então, todo mundo tinha medo, os investidores tinham medo do que ia acontecer com o Brasil, porque acreditavam que o Brasil pudesse ser comunista, virar socialista, etc e tal, e isso vai contra, não importa se é certo ou se é errado, isso vai contra os interesses do mercado financeiro, ponto final. Então, a Bolsa caiu um monte justamente na expectativa do Lula poder ganhar as eleições. E, realmente, o Lula ganhou as eleições. Só que, desse momento aqui de alta até o momento da eleição em si, novamente, a Bolsa de Valores caiu 50%, beleza? E aí, aqui, o que você acreditava? Que a Bolsa ia continuar caindo, concorda comigo? Poxa, o cara aqui, na visão de todo mundo, ia transformar o país num socialismo, num comunismo, poxa, acabou o cenário para as empresas. Só que o que aconteceu com o passar do tempo? Aqui, em 2003, o Lula, ele divulgou a carta, a famosa Carta aos Brasileiros, onde ele disse que ele não ia fazer nada, não ia decretar moratória. Não quero entrar em pontos muito técnicos aqui, mas, basicamente, ele divulgou uma carta, ele fez um discurso, dizendo que ele não faria tudo aquilo que todo mundo estava com medo que ele fizesse. Em linhas gerais, é isso. E aí, a Bolsa de Valores passou a subir. A partir de 2003, no momento em que ele assumiu a presidência do país. E aí, o que aconteceu? Ao contrário do que todo mundo esperava, o que aconteceu com a Bolsa entre 2002, ali entre a eleição do ex-presidente Lula, fim de 2002, deixa eu pegar aqui, aqui, fim de 2002, até lá a crise de 2008. Uma alta aí, cerca de 700%. Então, a gente consegue perceber claramente que a gente não conseguiu prever o futuro. Aqui, já no início, vamos voltar um pouquinho. Até 97, todo mundo acreditava que a Bolsa ia continuar subindo. Do nada, vem uma crise internacional que, pluh, derrubou a Bolsa. A gente não conseguiu prever. Aí, a Bolsa, poxa, a crise passou um pouco, a Bolsa voltou a subir, certo? Aquele momento mais forte da crise passou, e daqui a pouco queda de novo por causa da perspectiva negativa da eleição do ex-presidente Lula. Todo mundo esperava que a Bolsa ia continuar caindo, mas o que aconteceu? Foi o momento de maior crescimento, um dos momentos de maiores crescimento da história do país. Isso é inegável, né? E o que a Bolsa fez? Subiu quando todo mundo acreditava que ela ia cair. Aqui, o que eu quero te mostrar? Olha só, em maio de 2008, existe uma coisa no mercado financeiro, não uma coisa, uma instituição no mercado financeiro, que se chamam agências de rating. Talvez você já tenha ouvido falar sobre as agências de rating, talvez não. O que é uma agência de rating? Uma agência de rating, ela também é chamada de agência de classificação de risco. Nada mais são do que empresas e instituições que analisam países, principalmente países, mas empresas também, e aí elas dão uma nota de risco para aquela nação, para aquele país. E o que aconteceu aqui em 2008? As três agências de rating, as mais famosas do mundo, deram uma nota. Pela primeira vez, o Brasil ganhou o grau de investidor, o grau de investimento, perdão. Ou seja, abaixo do grau de investimento, que é tipo uma média 7, daquele momento ali, é mais ou menos o que você pode interpretar. Que é a agência de rating dizendo para o mundo, gente, dá para investir no Brasil, porque o Brasil não tem muita chance de quebrar, de falir. Então, dá para investir lá. Basicamente, o que eles fizeram? Fizeram depois dessa alta de 700% aqui. E aí, o que aconteceu? Rapidamente, deu uma euforia, deu uma grande pernada de alta aqui no final, entre 2007 e 2008, e tudo que se esperava era o quê? Que a Bolsa continuasse subindo. Poxa, pela primeira vez na história, o Brasil saiu do grau especulativo de investimento e teve essa premiação, digamos assim, essa categorização como grau de investimento. Agora, o Brasil é grau de investimento. Ele tinha uma nota específica. E aí, a Bolsa subiu forte, todo mundo esperava que ia subir e... Bleu. O que aconteceu? O que eu quero dizer com Bleu? Eu quero dizer que a Bolsa teve uma queda de 58% aproximadamente. Por quê? Por causa da crise americana, crise do subprime, a bolha americana, a bolha imobiliária americana. Teve uma queda forte. Aí, o que aconteceu nesse cenário? Estados Unidos, literalmente, imprimiu um monte de dinheiro, jogando economia, certo? Salvou ali, ele postergou essa crise. Ele imprimiu, literalmente, 4,3 trilhões de dólares, injetou na economia, tá? Por meio dos artifícios econômicos que existem, né? E aí, pronto. A crise passou e a Bolsa voltou a subir, mas não chegou naquele patamar lá. Chegou quase naquele patamar lá em 2011. E aí, aqui, a gente acreditava que ia acontecer o quê? Que o país ia continuar crescendo. Opa, isso aqui foi uma marolinha. Foi simplesmente uma onda. Veio, sabe? Tu tá na praia, tu tá no meio do mar, aí tu tá meio despreparado, vem aquela onda, tu te afoga, tu tosse um pouco e tu continua nadando. E aí, tu acha que tu vai continuar e tá tudo certo, tá tudo bem. Só que aí veio o quê? A maior crise da história republicana brasileira. Que começou lá em 2011 e foi até uma queda até 2016. E foi uma queda, basicamente, de... Vamos ver quanto por cento? Se a gente pegar o ponto máximo lá em 2011 e chegar até o ponto mínimo em 2016, foi uma queda aí de 47, quase 48%. E aqui era queda atrás da queda. Esse momento é mais recente, a gente consegue lembrar mais, né? 2015, ninguém via a saída, 2016, daqui a pouco, impeachment. Vem o cenário de impeachment. O próprio impeachment aqui, ó. Aqui foi o período de admiss... Deixa eu tentar falar essa palavra. Admissibilidade do impeachment. E aí, depois, ocorreu o impeachment propriamente dito. A Bolsa tava subindo, tava subindo, tava subindo. E aí, o que aconteceu? 2017 teve aquele vazamento do áudio entre o ex-presidente Temer e o José Batista. A Bolsa caiu, voltou a subir. 2018, aqui, ó. Foi a greve dos caminhoneiros. Aí, daqui a pouco, vem um episódio e blow. Faz a nossa Bolsa de Valores aqui. Cai, vamos ver quanto por cento? Cai no semanal, nesse gráfico semanal, 43%. Se a gente colocar no diário aqui, que ele vai me dar a diferença dos preços dia após dia, vai ser 47,5%. Então, o que eu quero te mostrar com tudo isso? Consegue perceber que, em todo momento que a gente ainda acreditava que a Bolsa ia subir, veio uma surpresa e veio uma queda? Todo momento que a gente acreditava que a Bolsa ia subir e ia continuar subindo, veio uma queda? Toda vez que a gente acreditava que a Bolsa ia continuar caindo, veio uma alta? Ou seja, a gente não consegue realmente prever o futuro. Se a gente for olhar a dinâmica do dólar, por exemplo. Eu vou colocar o dólar aqui pra te mostrar. Vou até mudar a cor pra gente não confundir as coisas. Vou colocar uma cor aqui mais compatível. Deixa eu pegar um vermelho aqui. Então, por exemplo, o que é o dólar aqui nesse caso? Talvez tu nem lembre. Eu vou colocar aqui a cotação, o preço do dólar. Talvez tu nem lembre, mas o dólar quase chegou a 4 reais lá em outubro de 2002, quando o ex-presidente Lula foi eleito. Então, o que aconteceu? Basicamente, eu consigo ver o oposto do que aconteceu com as ações. Quando todo mundo... Porque quando as ações sobem, a gente consegue ver muito tranquilamente isso. Quando as ações sobem, o dólar cai. E vice-versa. Então, todo... Olha só, isso aqui é um esperinho. Quando um sobe, o outro cai. Quando o outro sobe, um cai. E assim por diante. Então, quando todo mundo acreditava aqui que o dólar ia continuar subindo, porque o Lula foi eleito, porque, poxa, o país poderia virar comunista, socialista, ele voltou a cair. E ele saiu lá de quase 4 reais e foi valer lá em 2008 quanto? 1,50. 1,50. Depois ele teve uma forte alta, foi até 2,50 por causa da crise de 2008. Lembra que as ações tiveram uma queda forte aqui? Depois ele voltou. Em 2011 valia 1,50. E aí, em 2011, todo mundo acreditava que ela a euforia por comprar imóvel, o mercado imobiliário é o melhor, um monte de gente se entupindo de imóvel. E aí veio a maior crise da história republicana brasileira. Fez o dólar sair de 1,55 aproximadamente e foi bater lá nos 4,12 reais. No diário chegou até 4,20. Aí o que aconteceu? O dólar começou a cair, cair, cair. Até 2017 veio o vazamento do áudio lá entre o ex-presidente Temer e o empresário Wesley Batista. Se perdeu a credibilidade no país por causa daquilo. Não aconteceu mais nada em 2017 no país. Depois veio a guerra comercial em Estados Unidos e China. Ninguém imaginava, ninguém tinha como esperar. Poxa, todo mundo acreditava que o dólar ia cair porque as ações estavam subindo, etc e tal. E daqui a pouco veio essa surpresa e faz o dólar literalmente voar em 2020, chegando aí a uma alta hoje, vamos ver quanto? Uma alta aí de 35,6% nesse exato momento. Se a gente comparar, se a gente parar para comparar com outros gráficos, com outros investimentos, a gente vai sempre chegar à mesma conclusão. Qual conclusão que a gente chega? Que a gente não sabe prever o futuro, que a gente tenta, mas não consegue. Justamente por eu não conseguir saber o que vai acontecer lá na frente, não faz sentido eu querer saber o exato momento. Eu costumo falar, saber onde está o bumbum da mosca. Eu saber, adivinhar qual é o exato momento para eu comprar uma ação para depois eu vender no ponto máximo onde o preço está lá em cima, no preço máximo que ela vai chegar. Não faz sentido. Não faz sentido eu querer analisar o market time, o exato momento para eu investir mais em ações, investir praticamente todo o meu dinheiro em ações. Ou investir somente em dólar. Ou investir somente em ouro. Não faz sentido. Porque a gente consegue perceber claramente, passando o olho na história, que todos os momentos que a gente acreditava que a bolsa ia para cima, ela foi para baixo. Todas as vezes que a gente acreditava que a bolsa ia para baixo, veio uma surpresa e ela foi para cima. Como assim surpresa? Basicamente, o Nassim Taleb, não sei nenhum livro dele aqui na minha mão agora, mas aqui na estante tem alguns. O Nassim Taleb, ele é um cara que chama esses eventos de cisnes negros. O que é um cisne negro? Com o passar do tempo, vários acontecimentos, eles se impõem à realidade. Eles não respeitam qual é a nossa opinião. Tem muita gente que pergunta, Vinícius, qual é a tua opinião para a Bolsa de Valores nos próximos 12 meses? Poxa, eu posso ter de dizer uma opinião, mas a minha opinião não vale de nada, porque a realidade não está nem aí para a minha opinião. A realidade, ela vai vir e ela vai se impor. A guerra comercial, ela veio e se impôs. Esse episódio que a gente está passando agora, veio e se impôs. A eleição do Donald Trump veio e se impôs. Ninguém acreditava que ele ia ganhar a eleição. Ninguém acreditava que a Dilma ia ganhar a eleição em 2014. Ninguém acreditava que o Lula ia ganhar a eleição em 2002. Ninguém acreditava que ia ter uma crise em 2008 nos Estados Unidos. Ninguém acreditava que ia ter um impeachment em 2016. Ninguém acreditava que ia ter um vazamento do áudio, envolvendo um presidente e um empresário sobre assuntos nada legais para a economia do país e para o mundo como um todo, o país como um todo. Então, vários acontecimentos, eles vêm e se impõem. Basicamente, esses acontecimentos são cisnes negros, como elenco o Nassim Taleb. O que é um cisne negro? É um evento raro, imprevisível e de alto impacto. E tem o poder de mudar a direção de tudo aquilo que está acontecendo. Basicamente, é tudo aquilo que está acontecendo. E por mais que os cisnes negros sejam eventos raros, imprevisíveis e de alto impacto, a gente consegue perceber que eles não são tão raros assim. Não são tão raros. Porque praticamente todo ano, de dois em dois anos, no máximo de três em três anos, vem um cisne negro e aparece. Basicamente, por que o nome é cisne negro? Porque quando a gente... Poxa, fecha o olho e pensa num cisne. O que você enxerga? Um cisne branco. Então, basicamente, qual é a ideia que o Taleb defende? Muitas vezes a gente pode acreditar que todos os cisnes são brancos. A gente pode acreditar que a bolsa vai continuar subindo. E a gente está tudo bem. A maioria das pessoas tem um monte de cisne branco. A maioria das pessoas acredita que aquilo realmente vai acontecer. Mas basta um acontecimento. Basta aparecer um cisne negro que tudo aquilo cai por terra. A gente para de acreditar que todo cisne é branco. Pela ocorrência, pela aparição de apenas um cisne negro. Justamente por isso que ele trata como um cisne negro. E muito disso nos direciona a entender por que aquela pesquisa aponta que só 4% do rendimento, da rentabilidade dos maiores fundos de investimento americanos, dos maiores fundos de investimento, dos maiores hedge funds do mundo, se deve ao market timing. Se deve ao timing. aí eu saber exatamente o momento de investir em uma coisa, o momento de investir em outra. Por quê? Porque mesmo a gente tentando, mesmo a gente se esforçando, mesmo os especialistas do mercado financeiro usando modelos de cálculo, fazendo projeções, tendo expectativas, eles não conseguem nunca saber o futuro. Até se a gente for pegar dados do próprio Banco Central, existe um relatório, que é o relatório Focus, ou boletim Focus, que é divulgado toda segunda-feira, tá? Tu pode acessar isso por meio do... É só tu colocar no YouTube. Boletim Focus, relatório Focus, que vai aparecer no Google pra ti. Que vai aparecer e tu pode ter acesso a todos esses relatórios. O que aparece nesse boletim Focus? O que aparece nesse relatório Focus? Basicamente, aparece ali, concentrada as expectativas das 130 maiores instituições financeiras do Brasil. As expectativas para o dólar, para a taxa selic, para a nossa inflação, e assim por diante. Certo? Só que, o que a gente consegue perceber? Que todo santo ano, no início do ano, existe uma certa expectativa. E o que a gente consegue perceber? Que todo ano, todo ano, o compilado das projeções, expectativas, das maiores instituições financeiras do país, estão erradas. Por quê? Porque eles não conseguem prever o futuro. Não é questão de incapacidade técnica. Nada disso. É porque não tem como prever. A gente consegue ver claramente. Primeira previsão do ano é uma coisa. Realidade no fim do ano, outra coisa totalmente diferente. Às vezes é o dobro do que eles tinham previsto. Às vezes é metade. Basicamente, a gente não tem. Ninguém, ninguém tem como prever o futuro. Ninguém tem bola de cristal. Bola de cristal não combina com lucro no bolso. Lembra disso. Decora isso. Bola de cristal. Querer prever o futuro não combina com lucro no bolso. O que eu tenho que dar mais atenção para eu conseguir lucrar e estar sempre em alta? É eu conseguir realmente lucrar tanto durante as altas quanto durante as quedas da Bolsa de Valores. onde que tem que estar a minha atenção primeiramente? Na combinação dos investimentos. O que garante 80% do resultado. Depois que eu sei combinar os meus investimentos, aí eu foco no segundo fator. Qual é o segundo fator? O stock picking. Eu conseguir realmente saber como selecionar uma ação, como selecionar um fundo imobiliário, como selecionar um título público, como selecionar um setor para investir. Então, depois que eu sei combinar nos investimentos, eu foco no stock picking, na escolha efetivamente de cada investimento que eu vou fazer. Certo? Depois disso, se eu quiser, eu posso despender, eu ia dizer gastar tempo, mas despender, priorizar tempo para fazer o market time. Só que isso vai ter que dar 4% no máximo da rentabilidade. Porque esse é o dado que a gente vê justamente em uma análise dos fundos, dos hedge funds americanos. Muito mais que isso, você não vai ter. É justamente por conta de todo esse cenário que a gente consegue perceber com clareza, claramente, que muito mais importante do que eu saber selecionar efetivamente um investimento ou outro, mas principalmente do que eu saber fazer o market time, saber o momento exato de comprar dólar, o momento exato de investir em ações, o momento exato de investir em ouro, etc e tal, eu tenho que saber combinar os meus investimentos. Eu tenho que saber alocar os meus ativos. isso que se chama de alocação de ativos. Eu tenho que saber quanto eu investir em um tipo de investimento, quanto eu invisto em ações, quanto eu invisto em dólar, quanto eu invisto em ouro, quanto eu invisto em título, quanto eu invisto em fundo imobiliário e aí tudo isso vai depender de N fatores, mas eu tenho que seguir esse caminho para eu saber como combinar. Depois eu foco em escolher pontualmente e aí se eu quiser eu posso dedicar tempo, essa é uma escolha individual, uma escolha de cada um, mas dedicar tempo para tentar fazer o market timing, só que isso não vai te dar muita rentabilidade. Com base na lógica racional que a gente percebeu analisando o gráfico e com base também nessa pesquisa, nesse estudo e em mais dezenas de estudos e pesquisas que nenhum, nunca viu um estudo que conseguiu mostrar que o market timing, nunca encontrei, não quer dizer que não existe, mas eu nunca encontrei, já procurei bastante, que considere que o market timing ele é, ele tem mais de 10% de importância, de significância, justamente na rentabilidade de uma carteira de investimentos. É por isso que, foca nisso, bola de cristal não combina com lucro no bolso. Certo gente, se tu realmente curtiu esse vídeo, o que eu peço para tu fazer agora? Aqui embaixo tem algum botão de like, gostei, curtir, um coraçãozinho, clica nele, porque assim as redes sociais distribuem esse conteúdo para mais pessoas. A rede social ela entende, opa, esse assunto é interessante, ajudou essa pessoa que deu o seu like ali, então ela distribui mais, assim tu ajuda não só a minha a espalhar mais essa minha mensagem e ajudar mais pessoas a não precisarem estar sempre refém de notícias, sempre refém de procurar o melhor momento para investir em determinado investimento, mas também outras pessoas a serem ajudadas por esse conteúdo. Se tu realmente curtiu, não guarda isso só para ti. Compartilha com pessoas que tu saiba que tem interesse em investimentos, compartilha em grupos da WhatsApp, mas não deixa essa mensagem morrer aqui, certo? Além disso, aproveite já que vá lá no meu Instagram e me segue no Instagram, meu Instagram é arroba marinovinicius, porque toda quarta-feira às 19 horas rola a consultoria gratuita, uma live que eu faço toda quarta às 19 horas onde eu aguardo chegarem as dúvidas e perguntas de quem está ao vivo ali comigo. Eu realmente presto uma consultoria de forma 100% gratuita. Se tu tem algum obstáculo, algum desafio para investir o teu dinheiro e tu quer uma ajuda pontual nisso, pronto, é só aparecer lá. Certo, gente? Foi um prazer enorme gravar mais esse episódio do nosso quadro Mão na Massa para ti e a gente se vê em breve. Um forte abraço e até mais.